E aí, pessoal, tudo bem? Gente, dizem que dica boa é dica compartilhada, certo? Então, hoje eu quero compartilhar com vocês uma dica de um aliado que eu tenho, um dos, né? Um dos aliados que eu tenho para a limpeza do meu banheiro. Como vocês sabem, eu dou aula todos os dias, porém, eu gosto da minha casa limpinha, principalmente o meu banheiro, principalmente o box do banheiro, gente. E eu vou passar uma dica para vocês, porque eu vejo muita gente fazendo muita misturinha, usando produtos caros, tantas coisas para limpar o box. Eu mesmo já usei vários produtos para limpar box, porém, gente, depois de tantos anos, vocês não vão acreditar o que é que deu certo comigo nesse box do banheiro. Esse banheiro é da parte de cima dos quartos, onde nós tomamos banho todo dia. E eu gosto de lavar o meu banheiro duas vezes por semana, e as duas vezes que eu lavo o meu banheiro, eu também lavo o meu box. Agora, eu vou mostrar para vocês o resultado e o produto que eu uso para limpar o box do meu banheiro. Olha como ficou limpinho, gente, olha o reflexo no box, isso é sinal de limpeza, transparência. Olha só, comigo deu super certo, gente. Espero que com vocês também dê certo. E o produto qual que é? Gente, multiuso IP, desengordurante maravilhoso para limpeza do box do banheiro.